Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer um negócio um tanto quanto diferente, que é o World of Warships Que hoje nós estamos aqui patrocinados pela Wargaming Trazendo aqui uma coisa muito legal e muito bonita, que é batalha naval, molecada Vamos jogar uns negócios diferentes, vamos jogar batalha naval muito doida, muito maluca E, ah, caso vocês quiserem jogar, vai tá aqui na descrição pra vocês poderem baixar, né Aquela coisa bonita de a gente poder fazer umas frotas junto, a gente poder jogar uns bagulhos junto aqui Vamos jogar o World of Warships E pra isso tem um negocinho muito importante, tem um negocinho muito importante que eu vou falar pra vocês Que, pra galera aqui do canal, obviamente, pra galera aqui, né Nós vamos estar com o código de promoção Sim, eu vou mostrar pra vocês o código de promoção, como é que faz pra vocês colocarem, vai tá aqui também na descrição O link pra vocês poderem baixar é também pra você fazer uma nova conta Você pode usar esse código e já dar um comecinho um pouco melhor, né Pra galera que tá iniciando Pra você usar o código promocional do jogo, você tem que fazer uma nova conta E aí, na hora que você estiver fazendo sua conta, vai tá aqui, ó Tem código de convite? Aí você coloca o código, vai tá na descrição Action Stations 2019, vai tá aqui, ó Coisa linda Ó, eu aceito e tudo mais e vamos continuar Ele vai fazer um novo registro pra gente Já com algumas coisinhas a mais Aquela coisinha bonitinha, né Trazendo, né, um pouquinho mais de vantagem Que é conta premium, mil de crédito Você tem, acho que três dias de premium E você ganha um navio novo Maravilhoso pra você poder começar a sua aventura pelos oceanos Afora em World of Warships Aê, molecada Tamo aqui agora, né, no World of Warships Olha que bonito, maravilhoso O barquinho que nós ganhou, né Com o ticket promocional Aquela coisa linda e maravilhosa E agora, vou mostrar algumas coisinhas que tem dentro do jogo Antes da gente continuar mesmo Pra dar umas dicas Pra conversar com vocês um pouquinho Sobre esse jogo maneiro aqui Molecada A parte mais básica, caso você fique em dúvida Tem aqui a parte de tutoriais em vídeo Caso você precise de um treinamento básico Pra você aprender, né Que a parte do tutorial é aquela coisa simples Tranquila Pra você ver todas as mecânicas Aquelas paradas todas e tal Mas dá também pra aprender jogando Que o jogo vai explicando pra você Então eu vou escolher aqui Batalha cooperativa, né Tem várias outras opções de De arte de construção de navio Pra você ver Como é que é O seu parco Quanto que ele alcança Que eu não tô clicando aqui pra vocês Do lado, né Mostrando o meu barquinho Olha que barco bonito Olha que coisa fofa Então vamos lá Vamos pra batalha Vamos pra treta Treta é o mais importante aqui Bom, ó Tem que fazer mil pontos Da equipe inimiga Pra capturar As áreas chaves E destruir seus navios Beleza Tô aqui com o meu barquinho O mais interessante É que você não precisa ficar apertando o W Que nem um louco Né Pras coisas andarem Você aperta só uma vez Que ele já vai pra frente Tá mexendo ali no canto A velocidade que o seu barquinho vai andar Então nós vamos pegar aqui Já vou aqui pro ponto A Mais perto de mim Pra gente ver os outros pontos depois Vamos, filho Libera pra nós aí Vamos, tiozão Aê Ó Vamos lá Vamos lá Vamos a todo vapor Olha lá Já tá os caras aparecendo Lá Lonjão Lá, ó Mas aqui Daqui é muito difícil de acertar É muito difícil de acertar Eu acho que não vai acertar Vai passar do lado dele A prioridade É a gente tentar se esconder Também atrás das ilhas Né Quem chegar na ilha primeiro Vai ter um cover, né Vai poder se cobrir De um jeito tanto quanto bom ali Olha lá, ó Hum, acertou uma Vai começar a treta Alarme de incêndio Vai, vamos pro bar Vamos lá pra ilha Olha lá Ai, meu Deus Nossa, eu tô apanhando muito já, rapaz Tá, a galera tá É, o incêndio terminou, mas Aê, tô acertando agora Agora vai Aê, tô acertando agora, agora vai Galera Morri Eu fui querer ser o bonzão Fui querer ir primeiro Tomei na cabeça Meu Deus do céu, velho Ó, esse aqui tá brigando bonito Ó, esse aqui tá tretando da hora Olha lá, ó O cara metendo um porradão mesmo Olha lá, ó Mas tá metendo um porradão mesmo, molecada Olha aí, ó Já mandou um outro torpedo Olha aí É Por mais que eu Eu fui a distração Eu fui a distração Eu fui a distração Eu fui a distração E aí meu time ganhou Né Eu fui um cachorro louco Né E Acabei conseguindo Chegar a algum lugar, pelo menos Olha que maravilhoso Ó, agora liberou um monte de coisa, molecada Agora a gente pode ter módulos pra Pra melhorar, né O nosso barquinho Aquela coisa linda Arvitecnológica A gente pode pegar aqui, ó Ó, cruzadores Encoraçados E tem de vários países, molecada Ó, Polônia Comunidade das Nações Ó, os navios italianos Da Ásia França Que tem um monte Reino Unido Tem da Alemanha, molecada Da... Da Rússia Olha que da hora E aí... Ó, você tá louco Olha isso aqui Deixa eu dar uma olhada Nesse aqui Ai, que doido Mercada Eu vou com outro barco Eu vou com esse Cisne negro Pra ver se a gente Melhora as nossas condições Pelo menos De dar porrada Dos outros Né Ou pelo menos A gente consiga Brigar Com alguém Sem morrer Né Sem ser um louco Maluco Absurdo Vou até deixar o pessoal Dá pra avançar Depois eu vou atrás Vendo o que dá pra fazer Destruou todos os navios inimigos Eu capturoi a base É mais treta esse aqui, hein Bom, eu tô atrás Eu vou deixar a galera avançar Eu vou ficar Meio que na moita ali, né Já vou Deixa no 1 barra 4 aqui Vamos só ligar A primeira marcha A primeira marcha Não vamos ficar Muito acelerado Porque senão O negócio pode dar ruim, né Vamos ver aqui Aí, vamos ligar full Vamos um pouco Pra onde os barcos Estão indo Mas ainda, né Daquele jeito, né Daquele jeito Ainda Maciota Que só, né Porque aqui, ó Pelo que eu tô vendo Na posição Eu tô na pior posição possível Eu tô na posição De levar porrada mesmo Vamos, encrenqueiro Vamos, coisa ruim Ah lá, ó Já tá ali cometer Uma porrada ali, ó Aí, ó Já vai lá Eu acho que não chega Não chega Ainda vai demorar Um pouquinho pra chegar Não chega ainda Tá na linha Do meu horizonte Mas acho que não Chega ainda as balas Aí, agora vai Vamos no 1 por cima Mas não é certo O cara lá A galera já tá brincando lá Aí, será que acerta aqui? Eu ia passar um pouquinho atrás Um pouquinho mais pra baixo Aqui, ó Caramba, tá acertando Atrás dele Então vamos mais pra cá, ó Mais um pouco pra cima Olha o cálculo da matemática Caraca Vamos, filho de Deus Acerta uma Aí, acertei Boa Já sei mais ou menos Eu tenho que acertar Ajuda o amigo ali Ele tá apanhando pra careca Ajuda lá Nossa, eu sou muito vesco Jesus Aí, dei dano Agora bate legal Aí Meu Deus Eu tenho fogo amigo Sai da minha frente Aí Eu tô dando dano Vou bater o do trás lá Isso, filho Usa de flanco aqui Não sou Jota Eu não quero atirar nele Mas o cara tá na minha frente Desculpa Eu não queria Eu tô destruindo os barcos aqui Tô destruindo os barcos aqui, rapaz Será que foi isso que aconteceu? O cara que na verdade Tava tentando tirar E atirou no outro Só que faltava, né Ó lá atrás Lá atrás Vamos virar Vira, vamos virar Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Aí, vamos mirar direito Ah, matemática Recarrega Será que foi? Agora vai ter ganhado Aê É, eu tenho Vou dar uma batidinha Dos meus amiguinhos Né Que foi muito legal Ah, nós coleta a recompensa Ah, que bonitinho Aê, molecada Bom, aí a gente vai Podendo evoluir Na árvore tecnológica Você vai pegando XP Com o primeiro barco Você vai podendo evoluir Ele, né Mexendo mais coisa Ganhando mais parada A visita de conduta Desportiva Ih, rapaz Desculpa Tá vendo Eu sou um noob Eu tomei um Eu tomei um Ai, que vergonha Eu gravando Eu dei tiro de fogo amigo Eu achei que ia passar por cima Ai, que vergonha, molecada Não façam isso Isso é errado Isso é muito errado, viu Isso é muito errado Tem fogo amigo no jogo Agora vocês sabem Pessoas Isto é World of Warships Espero que vocês tenham gostado Uma coisa que eu vou jogar Vou jogar mais vezes Vou jogar com vocês também Tá de graça Tá aqui na descrição do vídeo E também Caso você for fazer sua conta Você ativa o código E você ganha Algumas coisinhas a mais Além de um barco novo já Um barquinho Tanto quanto avançado Com mais opções de tiro Com mais opções Com torpedo Com bagulho submarino Os bagulho muito louco Beleza, pessoas? Muito obrigado por tudo sempre Eu me despeço de vocês E até a próxima Obrigado por tudo sempre Obrigado por tudo sempre Obrigado por tudo sempre